Hoje aqui estamos, 40 anos depois, Clara Chávez, cá estamos. Eu vou ler um texto que a Dodora escreveu, Maria Cigadora Arantes, com precisão, tentando representar o sentimento de nós todos. A Dodora escreveu sobre Alexandre. Nesse ato, não foi possível fazer a reparação de Ronaldo Monte Queiroz, nem do Melinho, Antônio Carlos Mero Pereira, um dos mais torturados companheiros de prisão de Dilma Rousseff, uma das pessoas que mais sofreu, inclusive passando seus últimos dias no manicômio judiciário e depois terminando seus dias aqui na geologia. Falando dessas pessoas, dessas histórias, minha querida Clarice Ezobe, Ivo Ezobe e tantas pessoas da resistência. Nesses dias de março, homenageamos Alexandre Vanucchi. Quem é esse Alexandre, por quem estamos aqui? Alexandre era estudante de Geologia da USP. Estava no quarto ano do curso. Passou em primeiro lugar no vestibular. Tinha projetos que levavam com entusiasmo dos seus 22 anos de idade, enriquecido com a responsabilidade que se dedicava à formação profissional e à participação da vida estudantil acadêmica. No dia 12 de março de 73, 40 anos atrás, despediu-se dos pais e viajou de Sorocaba, onde morava, para São Paulo. As aulas na USP já haviam começado. Disse em casa, volto no próximo domingo para o almoço. Não voltou. Dona Egli e o professor José ficaram preocupados. O filho avisava do atraso. Oito dias depois, no dia 20, receberam um telefonema. O Alexandre está preso no DOPS, em São Paulo. Venham buscá-lo. Quem telefonava não se identificou. Em São Paulo, o professor José seguiu para o DOPS. Informaram que ali não havia nenhum Alexandre. Foi ao DOI, foi ao DEIC, ao DEGRAM, depois ao DOI-CODE, do 2º Exército. Nada ficou esclarecido. Voltou de mãos vazias para Sorocaba. No dia 28, quando retornava a São Paulo, leu no jornal a notícia sobre a morte de Alexandre, por atropelamento. Foi ao IML e disseram-lhe, sem rodeios, que Alexandre estava enterrado no cemitério de Perus, como indigente e desconhecido. E disseram mais ao professor José. Se o senhor quiser o atestado de óbito, poderá retirá-lo. O que de fato aconteceu? No dia 15 de março, Alexandre assistia a aula na universidade com seus colegas e disse, A partir de então, não o viram mais. Alexandre foi sequestrado pelos órgãos da repressão e torturado barbaramente dentro do DOI-CODE até a morte. Entre os dias 15, o atestado de óbito, graças a dia 17 de março, passaram-se 48 horas. Alexandre foi executado na tortura e retirado, sangrando, da cela forte onde o jogaram. Arrastado pelo chão, os presos ali sequestrados puderam ver e ouvir. Sou Alexandre Vanucleme, um estudante de geologia. Me acusaram de ser da ELN, Ação Libertadora Nacional. Eu só disse o nome. Alexandre foi torturado a noite inteira. Seus gritos foram ouvidos por ex-presos que testemunharam em entrevistas publicadas anos depois. Em 1978, uma das dez presas disse à Folha de São Paulo ter escutado durante dois dias as ameaças dos torturadores e os gritos de Alexandre. Os órgãos de repressão deram três versões diferentes sobre a morte de Alexandre. A primeira é que havia se suicidado com uma lâmina de barbear. Outras duas, desencontradas, sob seu atropelamento por um caminhão no bairro do Brás. E, por fim, os torturadores encenaram o inimaginável ao enterrá-lo como indigente numa cova rasa forrada de cal, virgem, e provocaram a decomposição rápida, tentando apagar as evidências que Alexandre tinha no seu corpo, as marcas de tortura que o levaram à morte. Indignaram-se os colegas, os alunos, os professores da USP e assumiram o movimento pelo esclarecimento dos fatos. Formaram comissões para aprovar as circunstâncias da morte de Alexandre e o desaparecimento e prisões dos outros estudantes. Cerca de 40 estudantes da geologia foram presos na época. Ainda, sob os marcos da ditadura, vilã e truculenta, os estudantes de 30 centros acadêmicos da USP, da PUC, São Paulo, PUC-Rio de Janeiro e várias cidades se mobilizaram. Declararam o luto. No dia 30 de março, foi convocada uma missa por D. Paulo Evaristo Armes, não reconhecendo a versão de suicídio. A cidade foi ocupada por tropas de choque e o policiamento ostensivo tentaram barrar o acesso à catedral. De todos os lados, a indignação e a revolta manifestaram-se nas convocações e o apoio lotou à catedral. Entre os artistas, cantores, Sérgio Ricardo denunciaram a morte do estudante Edson Luiz, ocorrido em 68, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Foi aplaudido com emoção dentro da igreja. Não podemos perder a capacidade de nos indignar. Apesar do tempo que passou, de diferentes formas, queremos dizer que a agonia do Alexandre não foi em vão. O resgate da verdade sobre o que ocorreu e que atinge covardemente os que vivem nesse país. A dor pelo assassinato de Alexandre não foi uma dor individual, de seus familiares, colegas e amigos. É a dor coletiva de todos nós que apostamos na liberdade em pleno exercício da justiça. Assassinato é crime. A tortura é sempre crime em quaisquer circunstâncias. Todo crime exige julgamento, exige punição. Sempre há tempo, pois o crime de tortura não prescreve conforme o artigo 5º de nossa Constituição. Em torno da memória de Alexandre Ivanucchi e seus familiares, suas irmãs, seus primos, Paulo e Zé Ivo, seus amigos, o condenaram de perto e estão aqui. Os colegas de Alexandre e os professores. Então, os estudantes que não o conheceram pessoalmente, como vocês, no DCE, da UNE, mas que apoiaram a homenagem em nome do DCE, livre Alexandre Ivanucchi e Leme. Estão muitos que se empenharam para a organização desta homenagem, que continua hoje, no fim da tarde, na Catedral, numa missa, às 6 horas da tarde, após a 68ª Caravana da Anistia. Quero dizer, a pedido dos estudantes da USP, que as condições que levaram à morte de Alexandre, muitas delas permanecem intactas. Infelizmente. Viva o povo brasileiro, viva a libertação do povo brasileiro, viva Alexandre Ivanucchi. Com a ordem de Feroz e Maria. 40 anos e eu sempre fico em véspera de lágrimas. Então, eu vou fazer um esforço muito grande para falar para vocês. Eu quero, primeiro, cumprimentar a mesa, na segunda, do presidente Paulo Abrão, dos caros conselheiros. E que bom que chegou o momento de a gente chamar as autoridades de caros conselheiros. Eu, os agentes do Estado de hoje, eu estou chamando aqui de caros companheiros. É, faz toda a diferença, às vezes, da democracia. Eu, assim que cheguei aqui, eu venho pensando, eu tenho que falar do Alexandre, mas eu tenho que lembrar também do Teiroz, a quem eu não conheci. E, assim que eu cheguei aqui, eu vi o rosto dos dois. Eu quero dizer para vocês que eu não conheci o Teiroz e só fui conhecer a amizade, a ligação, o companheirismo dos dois, depois que ambos estavam assassinados. O Alexandre, trucidado na tortura, e o Teiroz, mitralhado na rua, sem ter esboçado a menor reação. Depois da morte do Alexandre, eu fui fazer uma escavação emocional, afetiva, tentando achar pistas, respostas para tentar montar esse quebra-cabeça e trazer uma explicação para a gente. E eu achei, na estante de livro do Alexandre, vários livros do Teiroz, assinados na primeira página, Ronaldo Teiroz. Outros tinham só a inicial, PRQ. E que livros eram esses? Eram livros de mineralogia, de geologia, sobre areias raras. Eram livros de crítica literária. Ou seja, que formação abrangente e humanista tinham aqueles dois estudantes de geologia, aqueles dois promissores estudantes de geologia. Eu gosto de imaginar que, entre os pertences do Queiroz, também tivessem livros assinados pelo Alexandre ou só para os ensaios AVL. Eu quero fazer aqui um tributo aos meus pais. Eram eles que deviam estar aqui, eles foram muito idosos. Foram eles que trilharam décadas atrás de justiça, atrás de reparação, atrás do restabelecimento da verdade. Agora, bastante idosos, eles não podem estar aqui. Então, é a vez, mais do que passada, dos filhos, dos familiares continuarem nisso. Minha mãe costumava dizer que o golpe de 64 invadiu a nossa casa com um vernaval. E reduziu todos nós nos enfrentados. Logo em 64, já foi dito aqui, meu tio, que era páreo na época, foi preso. Na minha cidade, Sorocaba, logo depois, imediatamente depois do golpe, foram presos, os primeiros presos políticos. Um médico socialista, um advogado trabalhista e um padre comunista, meu tio Alves Alente. Esse tio teve que se exilar por duas vezes, depois, à prisão dos meus primos. Prisão, tortura, amargaram com anos de prisão. E depois o desfecho, o assassinato do Alexandre, aqui falado com tanta ênfase. Minha mãe dizia que ela nunca, na vida dela, como mãe, como dona de casa, ela imaginou que tivesse que proteger a família dela, tivesse que proteger os seus filhos do perigo representado pelo Estado. Tivesse que defender a integridade dos seus filhos e que o causador desse mal fosse o governo. Então, é justo que passado todo esse tempo, esse mesmo Estado, que através de seus agentes, causou tanta dor, tanta dano, tanto dano, agora nos peça perdão. Eu quero informar também que, na sequência, estamos solicitando a retificação da certidão de óbito do Alexandre para que conste para que conste o lugar exato da sua morte, não a rua Brescia e as causas de sua morte, não traumatismo craniano, e sim que ele foi assassinado, crucidado nas dependências do boycott sobre tortura. Então, é isso. Faz toda a diferença de uma democracia. Muito obrigada pela paciência e com a decência com o fim de ouvir. Neste instante, ao encerramento da placa de homenagem ao Alexandre e ao Miguel. Obrigado. Realizado, assim, especialmente na placa de homenagem, o direito à memória, à verdade e à declaração, aos que lutaram e morreram por um Brasil livre e democrático. Em 15 de março de 2013, realizou-se o Instituto de Geosciências da USP a 6ª 10ª 8ª Caravana da Anistia, em homenagem a Alexandre Vandadineme, nascido em Sorocaba, em 5 de outubro de 1950. Excelente aluno e querido de seus colegas por sua liderança, cursou Geologia neste Instituto entre 1970 e 17 de março de 1973, quando foi morto sob torturas às dependências do pai-lódio de São Paulo. Foi declarado o Anistia do Político por unanimidade pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, oficializando-se pedir desculpas do Estado Brasileiro à sua família, bem como o reconhecimento público ao seu legítimo direito de resistência contra o autoritarismo e a opressão. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Uma salva de palmas. Alexandre, presente! Alexandre, presente! Alexandre, presente!